Oi família meu canal da Mansal Maromba valeu curiosidade aqui a 1 para do Paraguai, junto com a Harmin, que é a nossa outra Paraguaia que veio do Paraguai. Então, a família tá abrindo o vídeo só pra ajudar ela, entendeu? Porque ela hoje tem uma missão. Meu Deus! Temos uma visita do Rony, que é um cara que tá lá na academia, e você vai ter que dançar pra ela, uma dança sensual, pra mostrar tipo um pouco de nós, entendeu? Um pouco do linguajar do Paraguai, vamos ver se vocês são boas mesmo, vamos ver se vocês têm pimenta no corpo aí. Porra! Ela tem! Ela tem! Vamos lá? Você tem pimenta no corpo? Sim! Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se essa é boa. Vamos lá. É Paraguai, eu sou Paraguai. Paraguai? Oi? Com licença. Desculpa, por favor. Oi, tudo bom? Tudo bom. Yasmin, eu sou do Paraguai? Eres do Brasil? Não, Paraguai. Não, eu sou do Brasil. Ah, bom! Tu, Brasil, de onde? Onde? Onde mora? Recreio. Recreio. Recreio? Isso é Recreio. Você pode falar normal para ela. Mas eu sou Recreio, do Rio. Bom, eu tenho um desafio, eu tenho um desafio, que seria dançar para você uma música sexy. Cultura do Paraguai. Sim, é representação do Paraguai. E você tem que pontuar. Gosta ou não gosta? Ah tá, eu vou analisar, né? Sim. Alguma Paraguai que eu dançou para você? Não, é a primeira vez que eu vejo uma Paraguai. Sério? Qual é? A gente tem duas Paraguaias. Ai, meu book show da... Ai, eu não me produzi, perdão, mas assim sou. Tu tá entendendo alguma coisa? Tô, tô, eu não me pronuncio. Ela não me produce nada. Estou assim. Sim. Ah, ela tá querendo dizer que ela não se produziu, o Par é assim mesmo, né? É. Falando, eu sou mãe, tem um bagulho de entender no Par e esquece. Esquece! 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 Vamos arrastar ele lá para lá? É? Vamos arrastar ele para lá, porque na academia eu acho que não dá para dançar aqui. Bora lá? Vamos, pô. Vamos lá então. É hoje, clã! Bora, bora, bora. E vai, vai dançar agora? Vamos, pô. Vai dançando. É porque, né? É para analisar uma coisa para ver o conteúdo. Aham. Meu Deus, que emocionante. Eu nunca balei para um brasileiro, agora vou dançar para ele. Bora! Bora! Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. Esquece! Esquece! O que é esse aqui? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer, Nara, para o guia. Brasileiro. Brasileiro. Então, você vai ter que sentar ali, na sua cadeira. Então eu não vivo sem microfone, então achei isso como... Como se fala quando você reemplaça uma coisa? É, é, é. Também esqueci como é que se fala. Reemplaça, então. É, pode ser. Você se apaixonaria por uma paraguaia? É, num momento assim de circunstância assim, né meu cumpadi? Assim que a gente tá vivendo assim, a gente não pode se apaixonar, tá me entendendo? Você tá blindado então. Blindado. Muito bem. Você se apaixonaria por uma paraguaia? Não, pode ser um momento que nem é a menor boa, ser sincero. Sim ou não. Acho que você pode mudar a opinião dele, ó gente. Ai, papai! Calma, Menobão. Calma. Calma, macho escroto. Calma. Tá te segurando, né? Você é solteiro? É, é, é... Escasado. 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 Vou falar na linguagem de vocês pra vocês poderem entender também. Ah, tá de sacanagem, né? Abre espanhol. Sim? Tu? Você? Poquito. 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 Portuñol? Hã? Portuñol, fala portuñol. Poquito, entendo poquito. Eu entendo poquito. Entendo poquito de espanhol ali. Entendeu espanhol? Espanhol ali. Entendo poquito. Mas faz uma anzinha aí pra... Não, eu vou cantar e você vai fazer a dança, né? Claro. Ele vai, ele vai cantar... Fala uma música aí, meu cumpadi, pra eu me cantar aqui. Aquela romântica. Aquela romântica do, do que? Escalif? É o quê? Como é, como é, como é, qual é o som da música? Como é que tem que ser? Tem que ser romântica aí, boy. Pô, fala uma música que eu vou lançar, pai. Tá tudo bom. Pô, tá difícil de pensar assim, né, meu? É, meu machismo. A música agora não tem o que pensar em nenhuma. Não vem nenhuma na mente, cara. É, porque as músicas que eu ouço geralmente não são desses tipos. Mas é melhor botar uma música aí mesmo, né? No remate de fone, né? Ele tem toda razão. Ela jogou ali, ó. Ela botou a música ali. Presta atenção, boy. A menina vem lá do Paraguai pra dançar pra tu, boy. Presta atenção. Presta atenção. Oi! Tô tranquilo Tá olhando, meu nome? Tá bom? Tá marinho Você quer uma, tá? Só ajeitinha, né? Sim Olha pra tua vida que não é todo dia que tu vai ter isso aí Tá, tá lá Tá cedo demais pra fazer isso Tá bom pra lá agora, tá bom pra lá agora Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Se tá bom, continua O que é? Tá bom, meu na mão Você pediu pra ela sair de cima de tu, foi? Nada O que? Quer ver um pouquinho também? Como assim? Ela te chamou a atenção Nada Tu acha que ela te chamou a atenção? Que isso, né? Porque se eu começo a agir, eu só preciso de 30 minutos contigo, tá certo? Uh, caramba O que é isso, rapaz? Como assim? Ai, tu tá rindo, peraí, eu vou chamar com a dílio pra tu, viu, parceiro? Eu vou chamar com a dílio pra tu, viu? Ei, bala Prazer, a Nicole, minha boca faz o que tu nem imagina Calma, Nicole Calma, Nicole Se eu te pôr Calma, Nicole Calma, aqui, Nicole Aqui, Nicole Calma Eu vou chamar com a dílio que tu não tá pra sair, não Você não vai morrer Você não vai morrer Tô voltando, tô saindo Vou voltar pro mim Você não vai morrer, meu parceiro Se ali pegar, ele amassa, viu? Tá pra sair, não Então com isso, família Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like Comentem Inscreva-se Ei, chá Vem que chá